A Tanto Tempo Me conformei, pode crer, eu viajei contra a vontade O Teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia, o meu coração trouxe a luz do nosso instante mais bonito Na escuridão o Teu olhar me iluminava E minha estrela aqui era o Teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam E em cada solitão vencida eu desejava Reencontro com Teu covarigo A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo Há Tanto Tempo Que eu deixei você Fui chorando de saudade A escuridão o Teu olhar me iluminava Minha estrela aqui era o Teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam E em cada solitão Em cada solitão vencida eu desejava Reencontro com Teu covarigo A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo Te amo Te amo Te amo Tirei tantos espaços Te amo Tirei tantos espaços Obrigado.